Habilitado, escorregou, puxa no outro, isso, ataque, atarei tudo habilitado, vai jogar, ele tá falando que bateu na mão, tá, deu um atacante, isso, ouviu Zé, atacante falando que a bola bloqueou na mão do defensão, só, atenção, lá no fundo, belo, lá no fundo, habilitado, segura, 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 Belotti, causa falando, segura, 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 seg Ok, pode seguir. Ok. Pelotti, recomendo uma revisão para possível pênalti, tá? O jogador está com o braço antinatural ampliando seu espaço corporal em ação de bloqueio após um chute a volta. Vai continuar na frente, Léo! Então sai da minha frente! Você quer amostrar para ele por essa, Zé? Por essa e depois pela micro. Parou agora. Por essa e depois pela micro. Essa é melhor. Perfeito. Pode mostrar, Zé. Estou aqui. Mostra antes. Eu preciso do movimento inteiro. Não, eu preciso do movimento inteiro. Volta mais para trás. Eu quero ver se a gente consegue identificar se bateu no ombro ou no braço. Me dá outra câmera, Zé. Para mim bate no ombro e depois no braço. Mas o braço está... O braço está aberto, Pelotti. O braço está ampliado. O braço está ampliando o espaço corporal antinatural. Coloca a outra imagem. Pois é. É mais clara, tá? No ombro, depois desse braço, que tem uma ação de bloqueio. Ela é promissora, então voltar sem amarelo. Pênalti sem cartão amarelo, Ju. Ok, confirmado, tá? Pênalti. 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 Aí. Tchau, tchau.